Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. O governo manda exonerar o gestor único da agência de notícias Infopress, José Vaz Furtado. Gestor que tem estado envolvido em várias polémicas com os jornalistas do referido órgão público de informação. Polémicas que culminaram ontem com a dimissão do jornalista e presidente da Ajoque, Jeremias Furtado. Nos últimos dias, a agência cabo-verdiana de notícias Infopress tem estado na ribalta pela negativa. Tudo por causa do clima de tensão e polémica entre o gestor único José Vaz Furtado e determinados jornalistas da agência. Polémicas essas que ontem atingiram o ponto de efervescência, quando José Furtado demitiu o jornalista Jeremias Furtado, que é também presidente da Ajoque, Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde. Decisão de demissão que aconteceu no mesmo dia em que o jornal online Santiago Magazine noticiou a existência de muita tensão na Infopress devido ao descontentamento de um grupo de jornalistas da agência em relação à gestão de José Furtado. Num comunicado tornado público, o governo informa que tendeu em atenção os acontecimentos recentes e a necessidade de se garantir o normal funcionamento e a estabilidade institucional da agência cabo-verdiana de notícias deu orientações ao representante do Estado enquanto acionista único da Infopress para a adoção de uma deliberação unânime no sentido de exonerar o atual administrador único da agência José Vaz Furtado. Note-se que o governo indicou José Furtado para gestor único da Infopress em setembro de 2021 para um mandato de três anos, ou seja, até 2024, mas esse mandato acaba de terminar repentinamente.